A presidência da república divulgou nota de pesar assinada pela presidenta Dilma Rousseff pelo falecimento do governador de Sergipe, Marcelo Deda, que morreu vítima de câncer na madrugada desta segunda-feira. Na nota, a presidenta Dilma diz que o Brasil e o estado de Sergipe perderam um grande homem. Marcelo Deda exerceu os mandatos de prefeito de Aracaju, deputado federal e governador do estado do Sergipe. A presidenta Dilma lembrou que a trajetória política de Marcelo Deda foi marcada pela dedicação em transformar para melhor a vida das pessoas, principalmente as mais humildes. Marcelo Deda tinha 53 anos. De Brasília, Maraquenup.